E aí povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou comparar dois perfumes da Natura, que é o Ilia Tradicional e o Ilia Secreto. Vocês sabem que lá atrás, algum tempo atrás, eu recebi o Ilia Secreto da Natura, já fiz resenha dele, tem resenha completa aqui no canal. Gostei muito desse perfume, pra mim é uma das melhores criações da Natura, assim, da linha feminina dos últimos tempos, né, dos últimos tempos. E a Natura sempre tem promoções maravilhosas, sempre tá com muita promoção boa. E eis que um vendedor da Natura entrou em contato comigo e disse que queria me enviar um perfume. E aí ele me enviou o Ilia Tradicional, o João, né, muito obrigado, João, que é da Gloss Store, tem uma lojinha dentro do site da Natura. Então ele pediu pra que eu indicasse ele, ele é uma gracinha de pessoa, eu vou deixar aqui abaixo a lojinha dele, entrando lá nessa lojinha e comprando, quando vocês têm desconto, porque são meus seguidores. Então muito obrigada, João, pelo Ilia. Ele me mandou o Ilia Tradicional, juntamente com mais dois sabonetes também do Ilia. Muito cheiroso o sabonete, com o mesmo cheirinho, uma delícia. Eu amo os sabonetes da Natura, eu acho que da Natura, sim. Todos os sabonetes eu gosto muito, principalmente os da linha Ecos, né. Amo, não vejo ninguém falar mal, aquele de maracujá da linha Ecos, muito delícia aquele sabonete. E aí, eu fiquei super curiosa, né, pra ver as diferenças entre um e outro. Esse aqui, gente, eu acho ele mais diurno, eu acho ele, assim, ele é usável durante o dia, ele é bem doce também, mas esse é bem mais usável durante o dia que esse aqui, né. Esse aqui é mais fava tonka, mais pesado um pouco, mais noturno, ele é bem cremoso, assim, mais noturno. Já esse aqui, eu achei ele mais di, ele tem uma saída bem de frutas vermelhas, é bem claro, assim, a saída dele, que tem bastante framboesa, achei ele bem mais frutado, tá, bastante abanilhado também. Esse é bem mais doce, mas doce no sentido de baunilha, não é aquele doce cremoso, ele tem uma baunilha, assim, bem, é um perfume bem frutado com baunilha. Já a fava tonka desse aqui, deixa esse aqui doce também, mas deixa algo mais cremoso, mais envolvente, mais noturno, então... Pra mim, o Ilha Secreto é bem melhor, né, enquanto esse é mais noite, esse seria o Ilha Mais Noite e esse o Ilha Mais Dia. Ele fixou bem na minha pele, mas não tem lá aquela projeção, não é um perfume de muita projeção, você fala aquele projeto horrores, eu vou estar mentindo. É um perfume comum, tá, não é nada assim, ó, que perfumão, ele é comum, mas é gostoso. Eu prefiro, como eu disse, o Ilha Secreto, né, o Ilha Secreto é mais, assim, a minha vibe. Perfume mais cremoso, fava tonka, né, eu amo fava tonka, então a fava tonka tá aqui bem presente. Nossa, eu adoro esse perfume, gente. Essa fava deixa ele, assim, muito cremoso, muito envolvente, então a Natura tem uns preços loucos, né, de vez em quando. Nem dá pra acreditar as promoções, assim, loucas mesmo, que a Natura faz, às vezes. E teve a Black Friday da Natura e tava muito barato. E agora na lojinha dele também tava com 15% de desconto e mais 10%. Então os descontos, assim, estão acumulando, tem muita coisa boa. Tem o Moça, né, o Cheiro de Moça, que voltou, o Ecos Moça, e por um precinho muito bacana, tava quarenta e poucos reais com desconto, muito barato mesmo. Então dá pra fazer o estoque aí do Cheiro de Moça, porque quando ele sumir, ele vai sumir de vez, né, de novo. Então é isso, pra mim tem a saída de Frutas Vermelhas, é um perfume bem frutado, com fundo bem baunilha, bem docinho. Ele não é muito forte, muito potente, então o que dá pra usar, assim, durante o dia, é um perfume compartilhável. Se você é homem e gosta de perfume doce, ele é compartilhável. E achei, assim, um frutado bem doce, diurno, porque ele não tem aquela projeção, né, lá, essas coisas. Já o Ilia Secreto, é assim, o meu amor, é um dos melhores perfumes da Natura. Se eu for escolher, assim, três, quatro perfumes da Natura, esse vai estar entre eles, com certeza. Esse, o Natura Senses, que é o último que eu recebi, aquele do fundinho verde, que perfume espetacular, aquele Natura. Luna Intenso também, muito bom. Bom, e esse aqui é entre o Ilia Tradicional e o Ilia Secreto, com certeza eu acho o Ilia Secreto mais perfume, na minha opinião, né, se for pra eu escolher um, Ilia Secreto com certeza. Mas como eu tenho os dois, melhor ainda, né? Então, aí, muito obrigada ao João, que me enviou, então, o Ilia, pra eu comparar os dois aqui pra vocês. E muito obrigada a você aí, que tira um pouquinho do seu tempo pra me assistir, né, vocês aí, seres iluminados, que estão sempre aqui comentando, dando like, né, que gostam das minhas opiniões, que sempre deixam feedback. Me sigam lá também no Instagram, que é arroba caro__perfumes. Muito obrigada por assistir, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.